E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com o Mark Tô trazendo pra vocês sobre aquele esquema que eu tava tentando achar a resposta e tal sobre a questão de ovos Ou seja, nenhum dino que tá aqui, que são todas fêmeas, que são todas fêmeas que tão aqui Nenhuma tá pondo ovos, nenhuma, 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 entendeu? O único que consegui fazer isso foi só com o Dodô Dodô fêmea sim, põe ovos sozinhos, sem precisar do macho Agora, o resto dos dinos, tudinho, né? Incluindo um águia, aquilo, né? Ou seja, eles precisam de pares, né? Tem que ter um pado lá pra poder ficar pondo ovos, né? Eu já domestiquei até o ovo rápido aqui também, ó, né? Pra acelerar Esperei, 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 ó, e não houve nenhuma cara de ovo aqui, ó, nenhuma Entendeu? Ou seja, tem que, né? Ser domesticado casal No mobile não tem isso, tá? É só fêmea mesmo, põe ovos normal Agora, no PC, não sei no console também, não sei no console, não testei Agora, no PC, é só casal, tá bom? Só o Dodô que é sozinho, não precisa não Agora tá aí, ó, né? Pra ficar sabendo, ó Aí vamos fazer o seguinte agora, vou tentar domesticar aqui um aquilo Como vocês podem ver também, né? A base tá bem bonita, olha só Ainda tô ainda terminando, tá? Tô ainda tentando ver aqui uns... uns planos aqui, sabe? Como construir, porque eu quero deixar um negócio bem legal, sabe? Aí, ó, tá bem bonito, ó, né? Tá gigantesca também, ó, tem um andar aí em cima também, ó, dois andares, né? Aqui esse espaço aqui, ó, gigantesca também Opa, ó aí, ó, gigantesca Só tá entrando esse sol aí dentro que eu tô entendendo, não Coloquei três portão aqui gigante, né? Pra passar rex, ó Agora ali, ó, o que que temos ali? Coloquei também, né? Adicionei esse modo também que eu gosto bastante dele Né? Do... de usar pra prever as coisas aí, ó A estatística do level, tudo bem direitinho em vida, ó Tem um rex macho ali, né, ó, level 88 Não carrega isso, é que você quer ver tudo à sua volta Tá essa agitada aqui, 28 Ó, aquilo já foi tomado Tem um rex macho ali, ó Ficou o coraçãozinho já, tá vendo? Ela tá fabricando ovos, ó E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora sim pessoal, temos um casal de Rex, um casal de Águia, um casal de Anquilo, aí o que eu vou fazer, vou fazer uma construção para cá, só para criação de bicho, entendeu? Vai ficar bem legal, ali vai ser só o que eu vou fazer ali, que ainda vou ver direitinho, vou colocar parede de vidro, vou deixar um negócio bem bonitinho, aí vou jogar esses bichos para cá, vai ser bom, um negocinho só de dino aqui, sabe? Para cá, aproveitar aqui, show de bola aqui, vou construir o que eu construí e aí eu retorno com o vidro. Valeu.